Desde que a internet se popularizou, a distância se tornou um mero detalhe para quem quer ou precisa trabalhar em casa. Aos poucos, grandes empresas estão constatando que alguns profissionais rendem mais e que essa opção pode até ser mais econômica. Mas nem só de benefícios vivem os trabalhadores remotos. Haja disciplina e criatividade para quem trabalha em casa. Imagina então quem viaja e produz de qualquer lugar do mundo. Pois é sobre trabalho remoto que a gente vai conversar no programa de hoje. Comigo aqui no estúdio estão a Daniela Soriano, que é gerente de projetos de uma multinacional. Luciana Teixeira, advogada e Ilana Miller, consultora de RH. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Daniela, eu vou começar com você porque eu acho que o fato de você ser de uma grande empresa, de uma multinacional e ter o trabalho remoto parece ainda muito exótico. Parece, mas não deveria. Como é que é a sua rotina de trabalho e quanto de disciplina você tem que aplicar aí? De certa forma, eu procuro fazer como se eu estivesse no escritório mesmo. Eu não tenho obrigação de logar sempre no mesmo horário. Logar? Só para a gente entender essa cultura aí, ou seja, você na verdade, você entra na empresa virtualmente, né? Isso, eu começo a trabalhar no mesmo horário. Não necessariamente eu preciso, até porque eu trabalho com cliente internacional. Então, eu tenho fuso horário e às vezes eu preciso fazer reuniões mais tarde. Então, nem sempre eu começo a trabalhar no mesmo horário. Mas eu procuro parar sempre no mesmo horário para almoçar e fazer alguns intervalos. Você mesmo acaba buscando aquela cultura da empresa, né? É, mas às vezes é difícil porque com essa diferença de horário, tem reuniões que são no horário do almoço. Então, às vezes não dá para fazer tudo sempre no mesmo horário, mas eu procuro ter uma rotina. Até antes de começar a trabalhar. É importante essa rotina, talvez dá para manter a disciplina ali, né? Sim, sim. Luciana, você tem uma filha de 7 anos, faz consultoria jurídica de casa, trabalha para mais de uma empresa. Isso. Para você, o fato de ter uma filha em casa, como é que você administra? Foi complicado. Como é que é? É um pouco diferente, né? Não, assim, por um lado eu acho uma benção que eu possa trabalhar dessa maneira. E por outro me traz algumas complicações que, assim, depois de algum tempo trabalhando assim, eu estou tentando compor e resolver de alguma maneira, assim. Primeiro eu entendi que realmente a questão da disciplina é fundamental mesmo. E, assim, como eu sou divorciada, então moro só eu e minha filha, então eu entendi que também a questão do espaço é muito importante, assim. E eu tive o privilégio de ter um... Eu moro em um apartamento de dois andares, então no de cima eu montei realmente um escritório. E eu conversei muito com a minha filha, que só tem 7 anos, para ela entender que lá é meu ambiente de trabalho. Aqui eu estou trabalhando. Saiu para trabalhar. Exato. Então eu não posso realmente te atender, como a mamãe está trabalhando. E ela, assim, incorporou isso. Então é uma coisa bem legal. Ao mesmo tempo que eu tenho a chance de acompanhá-la um pouco de manhã, um pouco mais, porque eu não tenho o tempo do deslocamento e tudo mais. Então, eu consigo... Isso foi muito gratificante, poder estar um pouco mais com ela de manhã. E em algum momento, aí depende do que eu tenho para fazer, a minha agenda é um pouco livre, assim, eu tenho que apresentar trabalhos ao final do dia. Então, assim, independente do tempo que eu... Eu consigo, num dia antes, entender como é que será o dia seguinte. Isso é muito importante. Planejamento, né? Planejamento. Então, já está aqui, disciplina e planejamento. Exato. Então, um dia antes, eu realmente imagino o meu dia seguinte, porque aí eu tenho que saber se eu posso fazer meu exercício, até que horas, que horas que eu vou dar atenção à minha filha, que horas que eu vou ter que realmente sentar para poder entregar as coisas a tempo. Então, assim, isso eu aprendi a fazer e hoje em dia eu acho que eu faço super bem. Então, realmente funciona. É interessante que na fala da Luciana, Ilana, ela traz, inclusive, para mim, subentende-se aí, pensa-se que quem trabalha em casa vai para a academia a hora que quer, almoça a hora que quer e não é bem assim, né? Ainda é uma cultura realmente muito exótica, como eu disse aqui para a Daniele, ou isso está mudando no Brasil? Qual é a proporção que a gente tem disso já hoje? Então, Yasmin, no mundo organizacional, isso é uma questão que vem sendo discutida e praticada em algumas empresas. Discutida há anos, eu diria que há 10 anos e com a entrada da nova geração, a gente percebe muita necessidade e eles trazem um valor que é essencial, que é a qualidade de vida. O equilíbrio, buscar equilíbrio entre qualidade de vida e atividades profissionais. E nós vemos aqui, com os dois exemplos, que tudo, assim como na vida, tem bônus e ônus, né? Você realmente consegue administrar melhor a sua própria agenda, eu digo agenda pessoal, a gente é um só, né? Nessa história de pessoal e profissional, a gente é um só. Agora, precisamos ter disciplina, inclusive, você mencionou o fato de ter dois andares. Então, colocar já, já se preparar como se estivesse indo para a rua, com uma roupa adequada, onde você, a qualquer instante, pode fazer uma videoconferência. Então, tem todo um movimento que a gente tem que também perceber. Isso é outra coisa, trabalhar de pijama, jamais. Exatamente. Eu tenho que tomar banho, colocar a roupa, me pentear e aí eu vou trabalhar. Claro que eu não me arrumo como fosse para o escritório, assim, maquiagem e tudo mais, mas minimamente você tem que estar... E como prós, você tem a mobilidade, né? Exato. Quanto tempo que a gente investe e perde no transporte. Eu diria assim, que a gente pode mencionar trabalho remoto. É uma discussão ampla e mais do que só falar trabalho em casa, você pode remotamente estar num café, você pode remotamente estar num outro ambiente com colegas fazendo uma reunião, não necessariamente naquele espaço físico empresarial. Penso que, além de escolher os profissionais, que a empresa ficar muito atenta na escolha desse perfil, daqueles que remotamente vão ter interesse e disponibilidade para esse outro tipo de formato de trabalho. E precisam ser produtivos, né? Agora, Daniela, você, no caso, que trabalha com uma empresa que opera em vários países, ela está falando dessa questão da videoconferência, de trabalhar super arrumadinha e você gerencia equipes. Como é que é isso? Como é que é essa dinâmica de gerenciar equipes à distância e ter uma produtividade nisso? A gente usa várias ferramentas da própria empresa ou ferramentas livres. E a gente faz reuniões por conferência ou tem também teleconferência. Inclusive, a empresa tem uma sala de telepresença. Eu tenho um quarto também que eu fiz no escritório e, geralmente, é lá que eu trabalho. Ela falou a questão das refeições. Isso, para mim, no início também foi super complicado. Eu vi que eu pulava almoço, que, de repente, eu não almoçava. Três horas da tarde, eu não tinha parado para almoçar. Porque é muito difícil essa questão. Quando você está na empresa, tem uma coisa. Todo mundo sai para almoçar, né? E aí, você está em casa, aquilo, o horário passa. Então, eu comecei a perceber, nossa, três horas eu almocei. Então, assim, eu comecei a estabelecer isso também. Eu tenho que ter um horário que eu pare para comer, né? Embora eu como até mais rápido do que na rua e tudo mais, mas eu paro para comer, eu paro. Então, assim, isso tudo você vai vendo com o dia a dia, você vai montando realmente a sua... Inclusive, o horário que você vai parar de se dedicar àquelas atividades. Porque é diferente. Você acaba se dedicando, se empolga num determinado processo e quando você vê... Exatamente. A gente está pensando muito comigo também. Tentando fazer o de amanhã e a aquela nunca está escrevendo muito comigo nisso. Não, às vezes você não percebe. Quando você está em casa, já continua trabalhando e quando você vai olhar, já passou duas horas. Trabalha muito mais no final das contas, né? Às vezes, sim. Você lembra de uma coisa de madrugada, acho que pode resolver naquele momento. Ah, vou escrever logo isso, vou estudar isso, fica com aquilo na cabeça e pega e faz, né? Eu falei, isso não pode acontecer. A horário de estar tranquila, né? Dá esse ponto final inicial, é importante. Mas isso tudo você vai aprendendo realmente, assim, com o tempo passando, né? Não dá para mandar um e-mail uma hora da manhã, nem tem sentido, né? A pessoa recebe um e-mail uma hora da manhã, não... É a prática. Não segura, é, exato. Tem que praticar. Exatamente. Agora, Ilana, eu já ouvi casos de pessoas que... Quer dizer, a questão da família, né? Estar em casa é uma coisa que você e a sua filha estão ali reunidas, a família reunida. E, claro, que tem momentos que ela vai te reivindicar, fazer uma pergunta e tal. E eu já ouvi casos de pessoas que realmente tentaram trabalhar em casa e a requisição de todos os membros da família. Ah, você que trabalha em casa, você que tem mais tempo livre. É, existe um preconceito ainda. Eu diria que é preconceito. Você está avaliando errado, né? Ela está se dedicando a atividades profissionais e trabalhar é muito mais do que o espaço em si, né? É trabalhar, se dedicar a atividades profissionais, não é? Não necessita mais aquele espaço específico que a gente tem, quadradinho, do mundo organizacional. Tem um processo educacional, assim como você falou com a tua filha, é importante falar não só com ela, mas com todo o entorno, né? Ah, então, chama lá aquela vizinha, porque ela tem mais tempo, ela trabalha em casa, né? É. Então, tem uma série de coisas... É meio desqualificadora, às vezes, inclusive, né? Mas por quê? Porque a gente ainda não tem, no nosso dia a dia, são pouquíssimas as empresas que adotaram esse sistema, grande parte multinacional, e a gente pode explorar um pouquinho mais como fica a nossa legislação também. Certamente, você tem processos ali muito arrojados e definidos para não dar problema, inclusive, na legislação trabalhista. Então, é um caminho que está sendo discutido com mais força, mas a gente não vê essa leveza ainda. Tem um processo educacional junto ao trabalhador, senão pode gerar muito problema na justiça também. E é evolutivo, né? Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, e aí, na volta desse intervalo, a gente vai ver uma matéria em que os dois personagens dessa matéria foram além. Eles trabalham remotamente em qualquer lugar do mundo. Eu acho isso incrível. Então, no próximo bloco, você vai conhecer o Vinícius e a Patrícia, que trabalham viajando pelo mundo. A gente volta num instante, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre trabalho remoto. Você agora vai conhecer o Vinícius e a Patrícia, que trabalham viajando pelo mundo. Já imaginou você poder morar cada hora num lugar diferente? Viajar pelo mundo sem precisar estar de férias, trabalhar de onde quiser e ainda ganhar dinheiro? Ter a tecnologia e a internet como aliadas para realizar o trabalho em qualquer parte do mundo. É isso aí que é ser nômade digital? Não, exatamente. Isso é um passo importante, é necessário. É a parte que resolve o digital da história. Esse tem a parte nômade também, que é a parte da viagem. Normalmente, os nômade digitais, eles não têm uma casa fixa. Eles estão sempre se movendo de um lugar para o outro. E a maneira como eles se sustentam é através do trabalho que eles fazem de forma digital. Como é que era a vida de vocês antes de vocês iniciarem essa jornada? Eu era fotógrafa de casamento, ele era programador de sistemas e a gente trabalhava muitas horas por dia. E a gente, no fundo, já trabalhava em casa. Então, a parte do home office a gente já fazia há alguns anos. E como é que um nômade pode se sustentar fora? No meu caso, é um caso bem clássico, que é o caso de programação, que você pode fazer de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Mas você tem vários outros, por exemplo, pessoas que trabalham com design, também você pode ser contratada pela internet. Pessoas que, por exemplo, dão cursos online. Muita gente trabalha com tradução. Quanto tempo que geralmente vocês ficam em cada país? Depende do momento que a gente está. Tem vezes que a gente passa pouco tempo em cada lugar para fazer o reconhecimento da área. E tem vezes que a gente realmente para e fica, no máximo, três meses, que é o tempo que o visto permite como turista. É um equilíbrio difícil, porque se você ficar pouquíssimo tempo, você não consegue também trabalhar. Porque tem toda aquela questão de chegar e o planejamento da viagem e tudo mais. Você precisa ficar um pouco mais de tempo para ganhar uma certa estabilidade. Como vocês trabalham de forma remota, é o espaço de vocês. Como vocês organizam esse espaço em cada lugar? Quando a gente vai escolher um apartamento para ficar em um determinado lugar, tem alguns itens super importantes a serem considerados. Você passa tantas horas ali sentado, programando, escrevendo, seja lá o que for, você precisa ter um mínimo de conforto. E aí entra também essa diferença em relação ao mochilão. Mochilão, meu amigo, é o seguinte, chegou onde der para botar a mochila, tá bom, e vamos explorar a cidade. Aqui não, vai passar muito tempo dentro de casa. Então a gente trabalha normalmente em casa, onde a gente aluga, né? Ou a gente fica em espaços de co-working, né? Que são esses espaços onde você tem várias pessoas que vão lá especificamente para trabalhar e pagam, por exemplo, por hora ou por uma diária. Ou cafés. A Patrícia e o Vinícius me levaram para conhecer o escritório da empresa do Amigo Deles, um local para quem deseja trabalhar remotamente. A HLabs é uma empresa remota, né? E a gente usa esse espaço para fazer encontros, fazer workshops, encontros com os funcionários e coisas desse gênero. E a gente também recebe amigos, parceiros de outras empresas, que são complementares a gente, que gostam de utilizar o espaço no seu dia a dia. É comum a gente ver aqui no Brasil espaços como esse? Não é comum ainda, mas já há iniciativas. Conheço escritórios em São Paulo também muito bons, também em Belo Horizonte, né? Mas aqui no Rio de Janeiro nós somos únicos. E sobre as questões trabalhistas? Aposentadoria, Fuso de Garantia, como é que vocês lidam? A gente acredita que a gente tem que construir os nossos próprios ativos, fazer a nossa própria reserva financeira. E em suma, resolver a nossa própria aposentadoria e não confiar numa possível aposentadoria, seja privada, seja pública, porque essas coisas também mudam o tempo todo. E muitas vezes as pessoas confiam demais nela e no final descobrem que não sai exatamente como elas esperavam. Então a gente prefere não confiar nelas, não. Acho que a maior vantagem de ser numa de digital é a diversão. É não ter rotina, é descobrir países novos. Para mim é a parte divertida. É isso mesmo, a gente acho que adiciona uma variedade muito legal na vida, né? Porque quando você vive no mesmo lugar a vida inteira, começa a ficar tudo mais do mesmo. Então essa possibilidade de você estar sempre mudando de uma cidade para outra, cada lugar que você chega é uma explosão de possibilidades novas, e novos lugares bonitos, e pessoas, e culturas diferentes. E as desvantagens? Acho que uma das principais é a questão mesmo de relacionamentos, né? Dos relacionamentos que a gente tinha aqui no Brasil, que infelizmente a gente não pode botar na mala e levar junto. Então a gente tem que conversar com as pessoas, só, enfim, pela internet na maior parte do tempo, não pode estar com essas pessoas. E a própria questão às vezes de uma certa falta de conexão, porque justamente como você fica pouco tempo em cada lugar, é difícil se conectar de fato com as pessoas que estão nesse lugar. Para mim as maiores desvantagens é ficar sem comer tapioca, arroz, farofa e feijão, misturado. E como vocês organizam as finanças de vocês? Então, a gente tem um orçamento mensal, que a gente espera usar até esse valor máximo, então uma parte dele é para acomodação, que obviamente é o item mais caro de tudo que a gente tem no dia a dia. O resto a gente, por exemplo, costuma fazer muita comida em casa, então não fica toda hora comendo em restaurante, nem fazendo turismo e pagando tickets caros e tudo mais. Então a gente tenta viver o lugar como os locais fariam. Vocês estão fugindo de algo ou estão em busca de alguma coisa? Eu acho que as duas coisas, né? É, as duas coisas. Porque na verdade, estando longe do Brasil, a gente acaba não participando de uma série de questões que às vezes não são tão legais assim, tipo questões burocráticas, as questões às vezes do dia a dia que a gente tinha que viver antes e hoje a gente não tem mais o que vivenciar. E por outro lado, a gente está sempre em busca de experiências novas, de lugares novos, coisas bonitas e assim por diante. Então tem ambos acontecendo o tempo todo. A gente vai ficar uma semana em Paris e depois a gente vai para a Polônia e fica o meio lá. É, a Cracóvia, a Cracóvia é muito linda. Estamos de volta conversando sobre trabalho remoto. Comigo aqui no estúdio, Ilana Miller, especialista em RH, Daniele Soriano, gerente de projetos e Luciana Teixeira, advogada. Eu quero começar com você, Daniele, nesse bloco porque eles falam uma coisa que eu achei bem interessante, que eu achei engraçada, na verdade. Não participam da parte negativa das empresas. Eu acho isso assim, realmente, né? Toda empresa tem ali aquele momento, alguma coisa que você não vai ficar 100% satisfeita. Quantas vezes, qual é a tua rotina de ir da empresa e o que fica disso para você? Como é que seus colegas te veem também? Ou seja, no geral, como é que fica o clima com quem trabalha em casa? Não, na verdade, assim, na empresa a gente já tem a cultura de trabalhar de casa, então muitas pessoas trabalham em casa. Eu raramente vou à empresa aqui no Rio porque ela tem uma sede em São Paulo também, em Campinas. E a maioria das pessoas que trabalham comigo, diretamente comigo, estão em Campinas. Então aqui no Rio, raramente eu vou. Só quando eu preciso de algum suporte técnico, computador, alguma coisa assim. Sente falta da relação? Vocês duas sentem falta da relação? Eu sinto. De colegas de trabalho? Eu sinto, eu sinto. Então, a social também. Eu passei a adaptar que uma ou duas vezes na semana eu tento ir à empresa. Eu senti falta do convívio, eu sinto falta de trocar um pouco informações, saber o que está acontecendo. Eu acho que quando você está dentro da empresa, e isso é uma vantagem, você sabe não só do seu trabalho, você fica sabendo o que está acontecendo e de repente você pode ser convocada para um outro projeto, ou pode estar atenta a um outro assunto, ou pode estar levando você a pensar sobre uma outra ótica de um determinado assunto. Então, eu senti falta disso. Eu acho que você acaba se limitando um pouco ao seu trabalho, entregar aquele trabalho pronto. Senti muita falta do convívio de almoço, de um papinho no café, senti falta mesmo. Eu acho que é super importante, é uma troca, é um relaxamento. E também essa coisa, você cria vínculos, cria elas com aquele ambiente de trabalho que você em casa fica uma coisa meio distante, meio remota, então não tem como. Eu tento suprir isso com as ferramentas que eu tenho, telefone, pelo computador. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu sinto falta. Eu passei aí. Contato de contato. Do presencial, você aprende sobre outros projetos, você faz outras trocas e você transfere conhecimento. É uma preocupação que a empresa tem que ter com a transferência do conhecimento. A gente fala tanto de programa de sucessão, você também está se isolando com determinado conhecimento e a empresa deixa de ganhar. E pegar a memória da empresa. Dentro da empresa tem a memória da empresa. Então, é super importante. Quando você está ali, fica uma coisa um pouco destacada, daquele momento, daquele projeto, daquele trabalho, e não a história, a memória, como as coisas se dão, porque se dão. Para vocês, acho interessante, grupos, assim como tem grupos de RH, tem grupos da área jurídica, ou grupos da tua área, especificamente, onde você pode se relacionar com profissionais do mercado. Porque, de alguma forma, você tem que ampliar a tua visão, não só através de livros e pesquisas, e você e seu projeto, assim como essa troca. Aí vem aquela história, tudo tem ônus e bônus. Então, acho importante a gente estar atento e se comprometer com uma agenda diferenciada, ampliar esses contatos. No caso deles, eu vejo imprescindível o autoconhecimento. Perfil, né, Elana? Como é que identifica? Flexibilidade, eles têm necessidade de adaptabilidade. Eles falam o tempo inteiro de quanto é importante conhecer. São pessoas que não ficariam no mesmo ambiente, numa empresa, oito, nove, dez horas. Eles não têm necessidade alguma de contra-cheque. Eles são empreendedores. Eles falam da programação, do planejamento financeiro, com uma leveza incrível, e que muitos hoje não conseguem, mesmo tendo uma relação CLT, não conseguem se planejar. Então, a gente tem que entender, é lindo ver um casal que tem perfil muito próximo e semelhante, mas a gente tem que parar e pensar, tá, isso combina comigo? É algo que eu vou conseguir, efetivamente, olha, eu estou aqui três meses, daqui a pouco eu tenho um desprendimento rápido, eu sou flexível, me adapto rápido, e a profissão que ele escolheu. Então, vamos falar um pouco de indústria? E o tipo de trabalho é muito em variedade da vida, eu achei legal, assim, o quanto isso deve ser um fascínio para eles, e é realmente só, assim, uma grande variedade da vida é assim, né? Mas você tem que ter esse apelo para a sua vida, né? Querer realmente... E também é o tipo de trabalho que eles fazem, é um trabalho que permite... E é um perfil meio aventureiro, não deixa de ser, né? Com certeza. Então, assim, tem gente que vai ficar insegura, né? Tem pessoas que podem ficar inseguras com essa possibilidade. Precisam um pouco mais de... De não ter ninguém ali te dizendo, não, você tem que vir, voltar... A gente não vê hoje em dia gente que opta em tirar menos dias de férias, porque não quer ficar distante da empresa, porque se sente insegura, então, assim, o fato é, não tem bom ou ruim. É o quanto você realmente tem um perfil próximo é uma atividade diferente. E a gente tem que lembrar uma coisa, trabalho remoto. Nem todos os segmentos vão, inclusive, propiciar isso. Indústria. Vamos falar de indústria? Indústria automobilística. Você precisa de uma grande parte dos funcionários ali, com as máquinas, efetivamente trabalhando. Então, a gente está falando aqui, são dois exemplos de projetos que você pode, que vocês podem levar para outros ambientes. No caso dele também. Ele mencionou espaços físicos que hoje, cada vez mais, aqui no Rio de Janeiro também tem muitos espaços, onde diversos profissionais se encontram e tem até uma colaboração. Um colabora com o projeto do outro. Isso é bacana, essa troca fica menos isolada do que o caso de vocês. Conhece outras pessoas com o mesmo perfil, né, também, Lana? Isso talvez seja essa busca... E é divertido, né? Você viu ali as fotos? Mas realmente acho que essa questão do perfil é o principal, né? Você entender até que ponto... Porque, por exemplo, mesmo vocês duas que trabalham em casa têm um perfil de trabalho diferente, né? O teu trabalho tem uma autonomia maior. No caso, a Daniela tem todo um registro CLT com toda uma política que ainda está se desenvolvendo no Brasil, principalmente, muito lentamente, né? E aí é tudo uma questão de adaptação que eu acho que... Espero que seja assim no futuro, mas acho que vai ter gente, como você falou, vai ficar insegura. Eu falei de TED, eu achei que algumas pessoas voltam de férias porque adoram trabalhar, amam o que fazem e querem voltar. E você falou assim, não, é questão da insegurança mesmo, né? De estar distante e não estar ali dominando aquele espaço e ficar inseguro. Agora, outra coisa interessante que ele colocou, Ilana, foi a questão da aposentadoria, né? Assim, que tem a ver com a autonomia também, né? Indiferente de você ir ao local ou não, a questão da aposentadoria, ou seja, dele não se perceber com a necessidade de estar ali planejando e investindo numa aposentadoria que ele acha que o futuro tem a ver com o perfil. É, ele fala um pouco que ele acredita no modelo onde ele se planeja. E cada vez mais a gente está fomentando essa cultura aqui. As organizações, inclusive, isso veio com a cultura multinacional, onde a preparação para a aposentadoria através de previdência privada é estimulada. Eu percebi isso neles, que eles não estão dependendo de alguém. Quando a pergunta foi, e a CLT, como é que fica, fundo de garantia? Não, nós temos que nos planejar. Então, isso é uma cultura também diferenciada e valoriza o casal por pensarem assim. Senão fica viajando, curtindo e gastando e como é que fica o dia de amanhã, né? Agora, é algo que ainda está bem lento. A gente percebe que hoje já, muitos jovens já se preocupam com o seu planejamento financeiro, mas outras gerações ainda terceirizam isso para a empresa. Para a gente terminar o programa, meninas, eu queria pedir para cada uma de vocês falarem, darem uma dica, duas, para quem tem essa vontade, esse trabalho veio para você depois de outras experiências, né, Daniele? O que você diria para uma pessoa que tem essa vontade de experimentar esse tipo de trabalho? Ah, eu acho que primeiro você tem que ver se a atividade que você faz permite que você faça o trabalho remoto. Se você acha que vai se adaptar a isso, porque todo mundo acha que é fácil, mas na realidade não é, não é, não tem só vantagens, né? Tem as desvantagens também. Tem, tudo são flores, né? É, e ver se você está disposta a encarar isso. Luciana, eu acho que é um projeto de vida mesmo, assim, você ganha em algumas qualidades de vida, assim, eu acho. Mal ou bem, com tudo que a gente falou, dá uma freada naquele estresse da vida, assim. Eu acho que você trabalhar em casa dá um outro ritmo, assim, discutivelmente, assim, com tudo que fica na cabeça, com toda essa demanda, demanda de casa, demanda de filho, etc. Mas dá uma acalmada no ritmo. Então, assim, se essa é uma demanda sua, acredite, monte uma boa rotina, muito planejamento, espaço físico é importantíssimo, assim, e super disciplina, assim. Tendo disciplina, eu acho que a disciplina é a palavra, assim. E acreditar, assim, que é um trabalho bom para você. E até para você se sentir segura naquilo, porque, como você destacou, muita gente não leva nem aquilo muito a sério, né? Você está em casa, pede para ela. Então, assim, você tem que realmente estar muito segura de que é o seu trabalho e orgulhosa daquela rotina como uma conquista que você montou para você e conseguiu, né? Então, acho que é importante. E, Lana? É importante ter uma escuta ativa, entrevistar, conhecer pessoas que já praticam esse formato, né, de trabalho. E autoconhecimento. Porque nem todos têm as mesmas necessidades, os mesmos motivadores quando se fala sobre carreira. e a gente viu uma série de exemplos diferentes e cada um criou a sua disciplina. Então, não tem certo ou errado. Tem o que te faz feliz e o que, de fato, você vai conseguir produzir melhor. Que é possível para si próprio, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigada. E obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Na nossa página no Facebook, você pode rever esse programa, mandar sugestões de assuntos e dar a sua opinião. Curte lá. Compartilhe a sua história com a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau. Tchau.